Uuuuh! Você celebra a cadeia de mais... O que é isso? O que é isso? Aqui em Canadá, nós tivemos uma parada técnica em que é novas amanhã-noite. Você fez isso mesmo, na seleção do Canadá... O que é isso? 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 Minha noite... Uma vez o tênis foi soltico. O que é isso? Ele, 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 ele... Ele, 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 ele... Eu, ele, ele, ele... Ele, 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 ele... Ele... Não, não, não... Liga, eu, ele, eu, ele, ele, ele... Liga, eu, ele, eu, ele, ele... Que apoio para receber? Alô, Tindô! A Bebinha participou do lance? Sim, não. Taísa. Começa, gente. Nesse som, não vou morrer. 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 Vai retornar a jogadora?